53. O que ocorreu, padre, em 1453? 1453, o que ocorreu na história? A tomada de Constantinopla pelos turcos, certo? O sultão chamava assim, em português, Malmé II, em área de Mermet, tinha lá o colo do ouro com uma corrente, e ele resolveu tomar cidade. Sabe como ele fez? Pegou os navios pequenininhos, foi pra fora, foi um monte de árvore, troncos, rolou, passou pela corrente e tomou por Constantinopla. Tomou Constantinopla e aqui caiu o reino cristão de Bizâncio. E, portanto, a partir de 1553, Constantinopla passou a ser muçulmana. Santa Sofia, que era uma igreja, passou a ser uma mesquita. Que aliás, foi mesquita em 2002. Aliás, foi mesquita em 1932, depois o Ataturk reverteu o processo. Hoje voltou a ser mesquita. Mas, antes disso, que é o início da idade moderna, nós temos em Portugal, no ano de 1385, uma batalha importante, que o reino de Castela é derrotado pelos buvitanos, e acede ao trono de Portugal um rei chamado Dom João I, que ele era mestre de uma importante ordem religiosa, que era ordem de aviso. Ele toma o trono numa briga com o Juan de Castela, e o Juan de Castela era casado com a dona Beatriz, que é a última filha do rei Dom Fernando, e ele ganha essa batalha, o trono fica bacante por dois anos, com 3 e 8, 3 e 8, 3 e 8, 5. Ele ganha o Jumarrota, derrota a rua de Castela, e se fixa como o primeiro rei da segunda dinastia, que é a dinastia dos Avis. Essa dinastia só acaba com o Dom Sebastião, aquele que vai para a África e acaba morrendo. Um dos objetivos do Dom João I, quando se torna rei de Portugal, era a uniformização da legislação. A legislação era romana barra medieval. Então ele começa a organizar uma compilação das normas portuguesas. Ele morre, o seu filho, que o sucede, que é Dom Duarte, mantém o processo codificatório, só que Dom Duarte também morre, e quem assume é um infante, portanto, um menino, que é o Afonso V. Afonso V, quando assume, está sob a regência da mãe e depois do tio, que é Dom Pedro. Nada a ver com o nosso Dom Pedro. Afonso V, então, com a regência do tio Dom Pedro, que era duque de Coimbra, e depois da famosa batalha de Alfarropeira, entre os irmãos do Dom Duarte, o Dom Pedro, o Conde de Barcelos, que era meio-irmão, e o infante Dom Henrique, o Dom Fernando, que é uma grande bíblia entre os filhos do Dom João, isso não interessa, Dom Pedro, na regência dele, prossegue o processo codificatório do seu pai e do seu irmão, já agora como regente de sobrinho. Então, a primeira codificação portuguesa são as Reinações Afonsinas, de 1446, de Dom Afonso V, que era criança, e, portanto, do regente o tio. Essa consolidação das leis, ela não se chama, tecnicamente, código. Por quê? Cumpiam-se as leis do reino esparsas, põe-se tudo junto, mas não se vive em uma uniformidade sistemática. Ou seja, não há um sistema legal, o que há uma compilação, ele faz tudo como faz no site do Planalto. Você baixa um monte de norma, põe uma do lado da outra, mas você não organiza na forma de código. Então, as ordenações Afonsinas, são as primeiras. Aliás, um fiché que é de 1446 ou 156. Bom, Dom Afonso assume a maioridade, manda o tio passar, o tio que é o irmão Pedro, tem uma brilha entre eles, violenta, que é a Batalha de Alfarroubeira, o tio Dom Pedro derrotado. Depois de Dom Afonso V, vem, talvez, o rei mais interessante de Portugal, que é Dom João II, é 46 mesmo, Dom João II, que é tido por um príncipe perfeito, que é o rei das navegações. Só que Dom João morre sem herdeiro, e quem assume, morre porque o Dom Afonso, que era o filho dele, cai do cavalo nas berras do Mão Dego, e quem sabe se ele morreu, assassinado ou morreu, mas quem assume é Dom Manuel. Depois de Dom João II, é Dom Manuel I, primo de Dom João, que é Manuel I, chamado Venturoso, da ordem das navegações. Em 1521, nós temos as segundas ordenações do reino, essas ordenações manuelinas. Ou seja, há uma atualização das ordenações afonsinas, também na forma de cinco livros, também com as decretárias de Gregório X, e também o livro quarto, de gente civil que interessa. Então, em todas as ordenações, afonsinas e manuelinas, e depois filipinas, o livro de gente civil é o livro quarto. Bom, Dom Manuel Venturoso tem um filho, que é Dom João III, Dom João III tem um filho, que morre antes do pai, e o filho de Dom João tem um filho, que é Dom Sebastião, como você que sabe, Dom Sebastião vai para a África, morre em Alcácer-Tubir, na luta com os, vamos chamar, os africanos, que seriam marroquinos, na localização atual, sem filhos, daí tem o tio, que é o cardeal do Henrique, o cardeal não podia ter filho, logo o torno português fica vacante. Então, eles chamam para suceder Dom Manuel, Dom João III, Dom Sebastião, os Filipes, e eles chamam Felipe II de Espanha, I de Portugal. Portugal não se grafa Felipe, se grafa Felipe, Felipe é a grafia espanhola. Então, o Felipe era casado com uma tia de sangue de Dom Sebastião, irmã do pai dele, se não me engano, Catarina, e ele é chamado como rei de Portugal. Os portugueses não gostam muito, tem uma briga, mas o Duque d'Auba, na batalha, ali na ponte do pé do Tejo, que é a ponte de Zimbia, derrota os exércitos portugueses, e Felipe II, então, é, curiosamente, o rei português, padre, não era coroado, não tinha um ato de coroação. Porque assim como Luiz, Luiz, o santo, entregou a coroa para a virgem, e nenhum mais rei francês foi coroado depois dele, porque ele tinha dado a coroa para a virgem, então não tinha sentido pôr na própria cabeça, só Napoleão aqui em volta, os reis portugueses não eram coroados, eles eram reconhecidos em reunião de nobres, chamados cortes. Então, as cortes de Tomar reconheceram Felipe, segundo de Espanha e presidente de Portugal, como rei. É muito interessante, esse aqui é o Felipe, quem já viu aquele filme, que tem a briga dele com a rainha Elisabeth I, que é aquela atriz que eu amo com a chama. Ninguém sabe, né, que eu estou falando. Aqui é o filme do Diálogo também, que eu amo ela, Jasmin, não sei o que lá, Jasmin, com Jasmin, com a chama. Ninguém sabe. Bom, aquela atriz magnífica que faz a Elisabeth I, ela, o Tom Felipe, se casa com a meia-mã dela, que era a Mary, a Mary morre, a Mary, a Mary, a Mary Stuart morre, etc. e ele foi um rei glorioso, que é um rei que respeitou as regras portuguesas, respeitou a legislação portuguesa e jurou nas cortes de Tomar que se encontrou rei. Uma coroa com dois reinos. Portugal não se fundiu porque a Espanha virou Espanha. Portugal continuava reino, a Espanha continuava reino, então eram dois reinos com uma coroa, e não dois reinos que se fundiram. Portanto, ele era rei de Portugal e de Espanha. Por isso que ele nomeia uma comissão para rever as ordenações manuelinas. E nessa altura tinham quase 100 anos. E em 1603, há então elaboração das que seriam as últimas ordenações chamadas de código filipino ou ordenações filipinas que são de 1603. Mas, repare, que elas são do reino de Portugal. Elas nunca foram aplicadas porque eram dois reinos com uma mesma coroa. E se elas eram aplicadas a Portugal, atuam as porções portuguesas, incluindo Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor, Goa e as porções portuguesas da África. E, portanto, em 1603, nós temos as ordenações filipinas. Essas ordenações, elas repetiram o mesmo esquema das manuelinas e das afonsinas em divisão. Cinco livros. Iguais às decretais de Gregório X. Cinco livros. O livro quarto continuou sempre ativivo. Do mesmo jeito. E, na verdade, se vocês repararem na redação das ordenações filipinas, há uma atualização de linguagem porque Dom Manuel as ordenações de 1521 o pai da irmã portuguesa como nós temos hoje a Camões. Então, entre as manuelinas e as filipinas que vão lá quase 100 anos, o português se torna muito próximo do nosso. Se vocês lerem as ordenações afonsinas, elas são praticamente inteligíveis. Elas são quase o tempo da lei do português. Elas estão muito mais pro galá do que o português. Se vocês lerem as manuelinas, já é uma transição. E se vocês lerem as filipinas, praticamente o que a gente fala hoje uma ou outra, é claro, conjunção e alteração. Porque aqui Camões já tinha desenhado o português moderno. Então, a pergunta é, a legislação de 1603 é uma legislação castelianizante? Não. Ela é puramente portuguesa. Ela não tem nenhum ato de força de Felipe sobre os portugueses. Ao contrário, é uma atualização da legislação anterior. Tanto ela não é castelianizante que a União Ibérica vai de 1580 até 1640. E quando os catalães resolvem se separar da coisa antiga da coroa espanhola, o Felipe IV vai para a Cataluña para defender aquele pedaço território que a Cataluña era antiga da Navarra. A Navarra tinha a parte francesa nasceu nos primeiros e a Navarra abaixa os primeiros. Ele vai para o exército o Dom João IV que era o Duque de Bragança vai para Lisboa e a batalha se resume em FK a duquesa de Mantua que era vice-rarinha e mandar para casa e voltar para Mantua e jogar um português pela janela que eu me engano das conselhos. Tudo que aconteceu com isso. Jogar um cara pela janela e Portugal voltou assim independente. 1580. Tudo bem que evidentemente 1640. tudo bem que a Espanha não reconheceu assim. Pusaram vários anos e algumas guerras mas a retomada do trono foi genial. O Dom João ficou esperando que estaram pode voltar que nós já ganhamos o trono. Ele não pegou nem arma. Porque ele dizia se me matarem não vai ter reino. Então foi um misto de previdência e talvez de covardia. Mas enfim ele sentava lá e daí o Dom João tinha um problema. Qual era a lei que dirigia? Coordinações Filipinas de um rei espanhol. Mas elas eram tão de acordo com o pensamento português porque não são castelhanizantes que Dom João o primeiro rei Bragança que a dinastia que vigeu até a queda do último rei foi Dom Manuel foi rei de 1910 aceitou as ordenações Filipinas como estado. Então nós temos as ordenações Afonsinas século XV Manuelinas século XVI Filipinas século XVII e daí nós temos uma questão essas ordenações aqui foram em Portugal até o código que se abre que é de 1867 portanto o direito civil das ordenações vigeu de 1603 a 1867 em Portugal por óbvio que nós estamos tratando de quase 270 anos de leis civis e por óbvio que essas leis civis foram se desatualizando sendo reformadas e é por isso que essa edição do Senado é a única que vocês podem consultar por quê? porque um sujeito chamado Cândido Mendes de Almeida fez as suas notas no pé das ordenações comentando as mudanças posteriores além de 1603 e mais do que isso ele não só fez as notas comentando as leis posteriores como as decisões de tribunais e não só isso leis novas e decisões novas ele comenta o que a doutrina pensa nos artigos e as autoridades ele fala de Bobão ele fala de Pedro da Rocha ele fala do Ferreira Górgio ele fala dos juízes do século XIX então as ordenações que todo mundo estuda tem que ter comentário entre eles senão eles vão ler uma coisa sexualizada até a Muntei que quando publicou as ordenações é essa versão que segundo o meu assistente antes são cinco livros as ordenações mas tem dois que estão juntos no mesmo volume então são quatro volumes por 160 reais é isso muito bem Portugal rompe com as ordenações de direito civil em 1867 com o código do Visconde de Seata o Brasil aliás uma coisa interessante por exemplo quando eu fui estudar a questão por dar o parecer no Palácio do Anavá da Princesa Isabel é interessante eu dei por exemplo a Patria Sucessória quando houve um rompimento da sucessão do nobre com a sucessão do homem comum porque o nobre tinha aquele sistema muito igual tinha uma juntura masculina morgadinho a terra era do mais velho aquela coisa bem medieval e o que eles chamam de peão o peão seria o homem comum tinha já uma sucessão muito mais equilibrada do que a dos homens e daí o Candido Mendes foi o meio daquilo foi o treinamento de tal do ano tal que acabou a diferença que toda sessão acabou sendo o plano do peão foi só para mostrar como as coisas evoluíam e aqui o Candido Mendes explica tudo bom o Brasil em 1222 se torna independente de Portugal os senhores sabem que as cortes se reuniam no porto eram cortes constitucionais não eram só cortes porque tinham dois tipos de cortes a reunião das cortes com o Estado-Gerais na França que eram para liderações gerais ou com o outro que se formou na Constituição e as cortes do porto eram cortes constitucionais entenderam que D. João tinha muito poder e queriam na verdade fazer o que a terra tinha feito antes da Revolução Gloriosa tirar o poder do rei e dar poder para o parlamento enfim, não era isso só que as cortes talvez tenham errado ou não tiraram muito poder do rei e procuraram com uma gasilha dos dois irmãos Miguel e Pedro como vocês sabem por muitos anos por muitos anos que assim mas enfim as cortes portuguesas falam volte João ou fica sem a coroa então João voltou D. Pedro ficou e está na escola ele escreveu se é para fazer independência que faça você e não deixe que outro faça no seu lugar e não prefere independência havia vários problemas para o país independente primeiro a ser reconhecido com o país independente o que demorou muito e no final o primeiro país a nos aceitar como independente ninguém sabe disso foi o Dalmé na África sabe o que o Dalmé é a população a nos aceitar como independente porque o maior acordo comercial é entre o Dalmé e a gente com as escravas então eles reconheceram a independência para continuar o tráfico da igreja isso é uma coisa que pouca gente sabe a Inglaterra depois vem comércio com a Inglaterra comércio Portugal vai ler e nós pagamos pagamos caro com a independência só que daí o Dalmé tinha dois problemas por incrível que pareça o primeiro problema era jurídico o segundo era linguístico perguntaram para ele Pedro querido vamos falar português ou vamos trocar de idioma e vamos falar uma língua nativa qual que era a língua nativa? várias línguas de vários povos indígenas cada um tinha a sua o seu idioma mas existe uma coisa que era mais ou menos um latim da época chamada língua franca que era uma língua já meio misturada entre o tupi o guaraní e um pouco de português então existia uma língua nacional apesar de cada língua ter a sua língua própria então pensou se vamos adotar o português ou essa língua franca? o problema é que essa língua franca não tinha claro gramática das regras próprias era muito difícil adotar uma língua que você não conseguia ensinar depois por falta de regramento nesse idioma então meu Pedro escolheu ficar com o português falou isso aí para você já sabe como fala e como escreve então o português escolheu a pátria e a segunda questão era jurídica nós não temos lei claro nós nascemos dia 7 de setembro e nós vamos fazer o que? então em 1923 um ano depois da independência confirma-se por lei a vigência das ordinações ilipinas ou seja as ordinações ilipinas elas são uma lei de um rei espanhol mas uma lei eminentemente portuguesa não castelhana que é confirmada por um rei de Portugal quando a Espanha vai embora e depois por um imperador do Brasil quando o Brasil se liberta de Portugal essa é a prova aliás no Brasil nós estamos falando de 1823 toda a lei vem confirmar as ordinações só para dizer uma coisa para os senhores é interessante porque a Constituição brasileira de 1924 já diz que devem ser feitos dois códigos elaborados o civil e o criminal e o criminal acabou saindo logo e o civil só saiu em 1916 com vigência em 1917 teve um ano de vacaço e foi aí que as ordenações no dia 1º de janeiro de 1917 perderam vigência em matéria civil porque em matéria criminal o império já tinha tido o código criminal do império portanto senhores as ordenações em matéria civil em Portugal morreram em 1867 no Brasil só em 1916 quase 50 anos entre um país e outro por que que demorou-se tanto para codificar? demorou-se tanto para codificar por uma razão ou outra umas mais complexas e umas menos complexas mas por exemplo o Nabucca era único que foi contratado morreu não foi dar conseguimento que morreu o Teixeira de Frentas brigou durante o Segundo Reinado o Segundo Reinado o Segundo Reinado os senhores sabem que havia dois grandes partidos conservadores liberais que se aprendavam no poder e a frase da época não havia nada mais liberal que conservador e nada mais conservador que liberal então os dois eram iguais e pensavam a mesma coisa só que se você não é meu amigo eu sou amigo dele então se precisamos igual mas porque não somos amigos e eles tiveram grandes problemas de instabilidade política no Segundo Reinado tanto que tem as antes que o Segundo Reinado começou também já tinha as reuniões da regência balaiada cabanada com as coisas todas e o Brasil no Segundo Reinado tinha uma instabilidade que não tinha sido liberador mas ao longo teve uma instabilidade no governo quer dizer o chefe do governo era estável mas o governo abaixo dele ia trocando e ele ia tentando trocar a gabinete para ver se as coisas se acertavam mas de uma certa maneira era um joio que era um fato da vida o Teixeira de Freitas que fez dois trabalhos de codificação um é o chamado esboço que era um preparatório do código e o outro é uma consolidação consolidação quer dizer ele pegou tudo que já tinha e organizou então no fundo não é um código é uma organização de leis todo mundo perguntou eu pensei a consolidação foi lei no Brasil não não foi se ela consolida se eu tivesse sido lei eu tinha que falar para vocês que antes de 1916 o livro o quarto das organizações teria sido revogado não ela foi uma organização mas que nunca foi lei nunca teve cumpra-se portanto a consolidação ela sabe aquele tipo de manual arrumadinho de direito mas não tinha assim lei tal do número tal do ano tal que ela não era lei e depois o Teixeira apresentou um esboço que ele levou do Código Civil foi a quem que o M.Sars usou na Argentina para fazer o Código Civil e agora esses últimos 3 anos ficou demorado há 3 anos mas o Código Civil Argentino do século XX vinha assim agradeça ao senhor Sarsio ou o senhor Sarsia agradeça ao senhor Freitas pelo material que me deu para fazer o Código Civil Argentino que era um código de inspiração brasileira então curiosamente o maior esboço brasileiro que eu olhei no Argentino e que eu olhei no Brasil uma das ricas que o Teixeira teve que está documentada mesmo seu histórico já me escuta o Estado o Teixeira achava que não deveria colocar os escravos como coisa só que vocês imaginam a sociedade basicamente escravocrata e que vivia da produção escravagista não era um síndrome de dizer escravo não é coisa no Brasil então o Teixeira brincou também com isso mas não foi só com isso ele brincou que ele era muito credido mas daí veio Felício Santos Coelho Rodrigues e chegou no Clóris por exemplo o Projeto Felício do Santos que todo mundo sabe o livro de sucessões do Código 16 toda a parte era legítima do Felício do Santos porque o Congresso não aceitou o Projeto do Viva e voltou para o Projeto do Felício do Santos então o Felício do Santos não foi um projeto inútil está no Código de 16 na parte de sucessões tinha um deputado chamado Alfredo Pinto que começou a bater boca lá e falou esse é parte do Viva é uma porcaria vamos trazer o Felício trouxe mas não é enxergado com o Bossa nós já estamos em 1899 ele tem acabado essa palhaçada apresenta um Código Civil aí ele sentou em um mês e entregou o Código Civil pronto sem Google sem impressora sem nada entregou o Código Civil o Código Civil foi um projeto para a Câmara dos Deputados houve aquele famoso já conhecido debate com o Embargosas sobre regras em português se a vírgula era aqui ou se a vírgula era lá 16 anos brigando sobre a vírgula e saiu o Código em 1916 da casa de um ano em 1917 virou muito se discute se nós nos inspiramos ou não no Código Alemão na divisão entre parte geral e parte especial porque o Código Civil Francês que é o primeiro código com sistematização de normas e não só compilação e aglutinamento de normas era de 1904 só que o Código Civil é muito interessante eu não sei se alguém tem curiosidade já que se eu estudar por prazer ou porque o Código Civil já fez ele não tem parte geral e parte especial como tem o D.B. Alemão por exemplo como tem o Código português por exemplo como tem o Código italiano por exemplo então quando a gente estudar o Código Francisco é um drama porque a gente não tem aquela ordem limitinha que a gente tem que o Código tem que estar acostumado então dizem alguns que Teixeira de Freitas padre quando fez o esboço teria copiado os projetos do BGB porque o BGB é de 1896 entrou em vigor em 1901 o fato é que nós temos uma parte especial e uma parte geral assim como os alemães e portanto nós não confiamos nos franceses agora o que nós confiamos nos franceses e que Bevilaco acabou pagando o pacto por essa decisão Bevilaco não fez a distinção de ato que os alemães já tinham feito ele se falou aqui na francesa do ato jurídico tanto que no artigo 82 do revogado Código era uma decisão de negócio chamada de ato por quê? porque Bevilaco não quis trazer a distinção alemã entre ato e negócio e ficou com o tema ato dos franceses dito isto Bevilaco apresentou o projeto parte geral parte especial 16 anos de vida abriu os códigos temos um código civil em 1917 e 1928 e revoga as ordenações filipinas os alvarás regios e toda a legislação Reinoldo que ao código antecedeu o código de 16 de saudosa memória foi o código que eu trabalhei em Jesus da minha vida e as pessoas me acolam ah não eu trabalhei bem dentro agora esse código já passou porque eu me falei em 1996 bom como em 1992 que eu te falei em 1992 em 1992 em 1993 em 1993 em 1993 em 1997 em 2013 em 2003 em 2003 em 2003 em 2003 foram 11 anos de código antigo e já vimos de código novo o código Bevilaco ele partia de algumas premissas que eram do século XIX só para avisar os senhores a gente chama esses códigos de códigos oitocentistas que são de 1800 não Bevilaco é de 1900 não ele nasceu de 1900 a concepção é de 1800 então ele é um código oitocentista mesmo tendo nascido no século XX os códigos oitocentistas em regra espelharam a sociedade civil tal como existiam no início do século XX ou no final do século XIX que eram basicamente sociedades agrárias e não urbanas e se o poucos polos de urbanização no mundo por exemplo cidades como Lombos e Paris eram excepcionais porque ainda o mundo era um mundo basicamente agrário os códigos oitocentistas espelham uma sociedade ainda em que muitas vezes a família era baseada na hierarquia do patriarcado a mulher ainda não tinha ocupado uma posição no mercado de trabalho isso quer dizer que ela era em certo sentido uma ao cast porque ela não tinha a sua posição no mercado de trabalho isso gerava para a mulher uma situação muitas vezes de analfabetismo as mulheres acabavam não sabendo como escrever porque elas eram donas de casa do mundo rural o que gerava evidentemente na família esse desequilíbrio entre o homem e a mulher e como decorrência o desequilíbrio entre os filhos só filhos eram filhos dos legítimos nascidos do casamento no sentido chamado do casamento do qual nascem as justas núpcias as núpcias casamentárias o resto todos os outros eram excluídos porque eram tidos por filhos ilegíticos com as diversas explicações que são absolutamente idiomas mas que na época eram normal filho natural filho adultério isso era era linguagem da época se os senhores tiverem curiosidade gostaram de ler literatura do século XIX eu li muito essa essa e agora estou iniciado no caminho o caminho é bom porque eles escrevem os coletistas no jornal esse caminho não ele era assim ele escreveu 80 amigos todos nesse caminho o esse escreveu 10 todos são assim aliás quem gosta de essa se você superar nos margas a descrição do ramalhejo em 65 páginas essa caminho quem pará no meio já desistiu mas se vocês tiverem por exemplo bom esse também o caminho ele vai falar muito fulano era filho é natural natural por quê? porque os pais eram casados eram solteiros fulano era a filha do terino era uma linguagem corrente do século XIX então essa família era uma família masculina hierárquica com discriminação entre os filhos que atuam com a sua vida e portanto só era herdeiro quem era a filha nascido no casamento e o mais são discrimos eram códigos que com relação a propriedade tinham muito daquela natureza romana código inferos ad cídera a propriedade minha vai da profundeza do inferno até o alto das estrelas e que eu posso quase tudo quase tudo não se esqueça do caso Clemão Bagar que é o famoso caso dos engenheiros ele vem já no século XX então a noção que abusa o judio de propriedade não estava nos códigos dos cientistas eu podia tudo porque era todo o velho exemplo aqui do senhor por mês o senhor construiu uma chaminé muito acima da altura necessária para os chaminés e tira todo o sol vizinho mas por que o senhor fez uma chaminé tão alta? com dois netos a menos era a mesma função é porque eu sou dono você tem a ver com isso não, mas você não tirou o sol azar o seu então começam também os direitos de vizinhança e a limitação dos direitos de propriedade mas se vocês falaram o código civil XVI as limitações dos direitos de propriedade são mínimas porque era uma propriedade romana o código inferno sul a de cídera e o contrato? bom, o contrato era o contrato dos burgueses para os burgueses os senhores não se esqueçam que as ordenações as ordenações o código civil francês ele reage aos privilégios da nobreza existe uma cena do Napoleão no país que é emblemática tem o tubo dele e ele está no baixo relevo pisando com os pés sobre costumes porque a França tinha vários costumes da Normandia da Bretanha de Paris os costumes as leis ficam na lugar então ele está pisando ele pega com a mão e levanta o código e é uma mocinha jovem segurando e afasta afasta o rei comando que é um velho segurando ele mostra a minha lei é a nova é que unifica o sistema o rei comando é o velho é que eu estou abolindo mas qual é a base da minha lei? os costumes do reino só que agora não tem mais Bretanha Normandia Aquitânia agora é o código do Espírito Francesco e é uma reação aos privilégios dos nobres e ao código dos burgueses para os burgueses e por isso em matéria contratual qual é a palavrinha que está em todos os códigos entre os cientistas ampla liberdade porque afinal somos iguais que era o primeiro dos três das três palavras se somos iguais somos livres e portanto com nenhuma intervenção sobre o conteúdo do contrato pouca questão que é o que para os senhores entenderem aquelas clássicas contrato nulo por objeto ilícito incapacidade das partes absolutas mas o resto podia ser tudo porque se somos iguais somos livres não tem por todos os interfeitos no controle do contrato é por isso que vocês perguntam onde é que estava no código 16 a revisão do contrato porque ele vai ser se organizado também tem a revisão máxima do juiz sobre o controle do contrato porque o código de 2002 foi tão pouco vamos dizer profundo sobre o 478 479 é um clima de liberdade e no clima de liberdade o juiz se intromete de maneira mínima sobre o controle do contrato então a família era da desigualdade o contrato era da liberdade a propriedade era amplíssima era assim as bases do código civil de 1916 muito com base no código francês de 1904 o código napoleão esse código civil de 1916 ele durou até 2003 quando o atual código entrou em vigor aos trancos e barrancos e por que aos trancos e barrancos? porque várias comissões de juristas foram organizadas para reformar o código de 1916 durante todo o século XX várias comissões juristas aliás houve comissões para reformar o código por inteiro e houve comissões por exemplo com base no código suíço que é só das obrigações em tirar parte de obrigações do código civil e fazer um código das obrigações então houve vários movimentos desde a criação de um código parcial esse é aquele famoso projeto do Filadelfa Zeguê do Orozinho do Monato e do Ramos dos 163 e tem comissões inteiras para a reforma do código civil como um todo o fato é que a reforma do código civil é sempre um ato lento demorado e por que? por que? porque o código civil ele mexe com as bases da sociedade e como ele mexe com as bases da sociedade a sociedade tem que participar da reforma do código como um todo o Estado não pode ser alijado no debate quando acusaram acusaram não quando um debate muito interessante de civilistas dessa casa há muitos e muitos anos não é agora não é ontem discutiu-se que o código de 2002 nasceu velho porque demorou muito no processo legislativo aquele que defendia o código disse assim só nascem rapidamente códigos civis em sistemas de exceção Napoleão nomeou uma comissão entregou o código pronto porque não passou pelo parlamento francês era um código de exceção Mussolini entregou o código de 2002 rapidamente era uma ditadura era uma fascista então nenhum país democrático entrega o código civil em dois dias entendeu o que eu quero dizer? os códigos civis eles passam por um amadurecimento no sul latim porque eles vão ter participação popular é verdade que o código atual não passou por esse processo social passou por um processo de empoeiramento ele ficou lá no congresso recebendo poeira porque ninguém tinha muito interesse em reformar o código civil porque o código 16 bem ou mal vinha dando certo mas com graves problemas em famílias sociais gravíssimo o código 16 aquilo que ele dizia é que os filhos são ilegítimos que a mulher obedece ao homem humano tinha aquelas regras básicas da chefe da sociedade conjugal e tinha um problema na matéria de contratos que dava uma liberdade amplíssima que o século XX no fundo o doutor retirou os contratos o século XIX deu e o XX retirou o código orientalista ele dava e tinha uma liberdade da propriedade amplíssima que o século XX reconstruiu as restrições que o código trazia que era do século XIX não adianta pensar que o código do século XX que era o século XVI é do século XIX é um código que é o 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 que é que trata de alguns ajustes qual é o problema de alguns ajustes para o código civil o problema de alguns ajustes para o código civil é que quem acompanhou alguns debates com algumas salas minhas foram a reforma do código civil várias vezes a reforma de um código civil tem um impacto social relevante e um custo jurídico relevante você encontra no artigo de causa do canal você pode colocar um pouquinho um pânico vou dar um exemplo um exemplo terça-feira dia 30 eu e a Juliana orientada da professora Tereza fomos comemorar o aniversário de Tereza a professora fez aniversário e assim o dia seguinte nós comemoramos um dia antes a Juliana com ela e a Juliana fala assim mas na verdade vocês fizeram um artigo do projeto limitando a cláusula alternativa não não tem isso ela tinha olhado uma ideia de emenda sugerida para um professor que nunca entendeu o projeto essa percebe que isso gera problemas até em coisas básicas o que está o que não está imagina a interpretação do que está eu agora para o nosso pode ser comentado fiz uma leitura de sucessões de fio a pavio que eu não tinha feito e assim tem um monte de coisa ali que eu não gosto que eu disforgo que eu acho que está no lugar errado para mostrar para os senhores que a reforma do código gera sacrifício social que as pessoas entram em pânico eu preciso mandar uma nota para vocês como é bom ser velho em 2002 o código foi promulgado em 2003 o código entrou em vigor eu fui assistir no clube Monte Líbano a uma palestra do professor Francisco José Carrado que é um nosso querido mestre com você e o Francisco disse uma coisa que tinha toda a razão de sempre quem quiser morrer para deixar a sucessão do companheiro mais ou menos resolvida morra já antes de 2003 porque se morrer em 2003 vai ser o caos jurídico agora a gente como no esfolio no esfolio não morre mas normalmente a gente no esfolio as pessoas não morreram em 2003 na vacaça acabaram morrendo depois e aí é o caos social total o códice de 2002 passou de 2024 em matéria sucessória que é caótica até hoje ah não é tanto quanto era em 2002 é verdade é a última aula do curso que é sobre isso os problemas de sucessão logística eu escolhi temas todos os temas são temas básicos mas os senhores terminem a faculdade com uma leitura geral de sucesso que interessa que conversamente dá uma aula de quinto ano sobre a duvião a avulsão e algo abandonado dos problemas que os alunos não teriam tanto interesse em estudar até eu acho permitido que desenhasse o rio a formação da ilha uma coisa tão normal todo dia formam-se ilhas e quando eu dava aula de avulsão e avulsão eu disse assim sabe quando a gente avulsão com avulsão avulsão é com a paixão arranca pedaços avulsão é com amor violenta paulatina dizendo que eu descobri quando você estava repetindo um exemplo que você está tendo nunca mais nesse exemplo bom mas enfim também discutir por exemplo um instituto tão utilizado como a que eu adoro ele chamar a Antigreze sempre temos assim então eu preferi dar coisas mais atuais solidariedade divindade construção de cada vez talvez vocês vejam um pouco mais na prática mas se tiver uma paixão de lado da Antigreze por exemplo eu fico em comiço são temas afundamente apaixonantes não é uma cidade não é uma cidade não é uma cidade enfim dizia eu que então o código civil estava lá na poeira do congresso nacional a comissão de juristas capitaneada por mil reais basicamente só ele e Moreira Alves estava muito o seu chaveiro estava vivo mas muito coente então só tinha morrido essa autora o senhor Marcão já tinha morrido o Dr. Quarto Cássio tinha morrido o próprio Agostinho Alves já tinha morrido tinham dois juristas da comissão que um dia chegaram e falaram o presidente o presidente o senhor não quer ser o presidente do novo código civil brasileiro como se fosse algo muito relevante do presidente quem sabe qual foi o presidente do código civil de 16 aí se fosse um imperador ele sabia que era uma coleão mas quem foi o presidente dos 16 do código civil brasileiro de 16 quem foi o presidente ninguém sabe quem foi o presidente da República Béia o que não disse então ele falou se é Béia o senhor presidente do novo código porque assim como o senhor presidente do novo código daí arrumaram alguns congressistas que fizeram a pauta se abraçaram dessa pauta se congregaram dessa pauta e o código saiu só que o código saiu dos dois eles não me esqueçam até porque não tem matéria desse jantar então no caso o código ainda não estava armado não se fosse para sair não o código não estava velho só imagina em 74 o anteprojeto foi pensado em 1900 em 69 69 tá nós estávamos já tinha morrido já estava Goiaba Goiaba já estava doente o Corte Silva nós estávamos naquela junta dos três ministros das armas o Rabi Márquen os outros dois que eu sempre esqueço o Rabi Márquen eu sempre escrevo o decreto 69 o famoso no africano da Santa prisão então era um país completamente diferente de 2002 era outro país e tinha um pequeno problema em 69 em 2002 uma Constituição Federal meio de revolucionar o sistema de um então era um código empoeirado com bases doutrinárias boas para alguns institutos mas ultrapassadas para outros muitos anos não é que o código condutor de 74 de 2002 tinha debatido debatia um mês e ia para a gaveta debatia dois meses e ia para a gaveta então exemplo para a senhora o código de 2002 pretendia no artigo 1581 dizer que a ausência punha fim ao casamento ele tinha vários parágrafos para disciplinar a volta do ausente só que vem que é um tema muito moderno muitas pessoas sobrem e voltam e o conjo já casou com outra pessoa muito moderno muito atual apesar de que não tinha dado o tema olha o problema um dia o senhor José Carraim foi para o congresso fez uma palestra assim que era impossível a ausência por fim ao casamento justificou os congressistas é verdade tiraram todos os parágrafos que previam a volta do ausente só esqueceram de tirar a ausência por fim ao casamento do cabo de batido então ficou a ausência por fim ao casamento sem o reino por exemplo por exemplo 496 venda de ascendente para descendente tinha um problema existia uma regra no projeto que na venda de pai para filho ou de filho para pai eu ia aplicar a mesma regra porque eu posso vender para a senhora como minha filha por um preço baixinho que vale muito prejudicando meus outros filhos ou eu posso comprar da senhora por um preço altíssimo que vale pouco prejudicando meus outros filhos a fraude pode sair em duas vias a senhora comprando por pouco que vale muito ou eu comprando por muito que vale pouco então tinham duas regras com quatro na venda e o século foi lá foi um absurdo não pode tiraram do cabo que no parágrafo continuou em ambos os casos e só tem um porque eles deixaram um artigo e não deixaram no parágrafo então o código seguindo o índio nacional ele ficou deitado eternamente imerso explodindo até que o Fernando Henrique quis ser o presidente do novo código o Moreira Alves quis ser o único vivo ao lado do real então o código ressurge ressurge de uma maneira abrupta estava eu aqui um dia na faculdade a Tereza falou assim se não veio informações que um projeto a gente chamava Projeto 7x4 a gente chamava o novo código e o Projeto 7x4 vai virar código você está vendo não vai virar código quem acha o projeto não tinha internet assim não tinha site do Google nem se não estava escrito o projeto então você vai tira uma cópia assim de 500 páginas e começa a ler o projeto mas você não acha artigo você não sabe o que é o parágrafo da coisa certa você não acha 3x3 que antigamente eram 8, 9, 1 você não acha nada você fala Tereza nós estamos ferrados isso vai ser uma loucura então paramos o novo código a partir de 2000 em 2002 o código virou código o ano de Macaço Neste entreligou em 2003 nesse esforço final nesse esforço final a comissão de juristas participou junto ao congresso contando Litor Coates de Luí Silvio Marconi que é morrido Hermet Amon estava muito doente e o Moreira Alves estava vivo e ainda tinha o Agostinho Amid que é morrido ele chamava novos juristas basicamente o professor Vilaça Zeno Deloso professor Gisela de Monarca e esses juristas foram regiões que queriam do Alves foram auxiliando o congresso a arrumar o código arrumar para quê? porque tinha uma posição de educador e de outro problema era o projeto de 34 nós estamos em 2001 então o código ele efetivamente nasce com uma cara de código velho não dá para o Dom Zé isso eu vou dar um exemplo para os senhores vou dar um exemplo porque depois eu quero terminar um debate sobre codificar ou descodificar o que vale mais a pena entre 16 e 2003 o Brasil produziu um conjunto de leis esparsas de direito civil enorme posso dar só duas só de direito civil Cristo Cúmico e do divórcio para falar de duas só quer dizer que eu vou falar mas e o ECA o ECA tem um direito público que tem até parte penal etc mas a noção estava no estatuto depois as leis de alimentos ativaram os alimentos gravíticos então nós somos tendo várias leis civis esparsas para completar uma incompletude temporal no código de 16 em 1950 60 70 80 90 e daí o código teve que tomar decisões em 2000 então foi em 2000 em 2002 que nós não tínhamos como resolver você quer ir ao exemplo do problema do código de 2002 que se os senhores não trabalham com a área os senhores podem ser que não saibam mas que é sempre assunto de debate e de conquista o equívoco da sucessão legítima da concorrência sucessual esse é o que eu vou tratar do nosso último ponto não tem um jurista que já disse que não um advogado que falei eu gosto daquilo aliás quando eu andava por esse país falando que nós íamos reformar o código é um produto que ele me deu suas 90 vai tirar o cônjuge da qualidade de dinheiro necessária era a única pergunta que essas pessoas pediam vai agora a youtuber blogueira quer pôr o cônjuge de volta não vai prevalecer dinheiro de moto é uma coisa incrível nós vamos fazer o leito embaixo de moto ninguém queria o cônjuge de dinheiro necessário foi o maior erro do dinheiro brasileiro nós tiramos o projeto e agora essa blogueira vai recolocar no projeto a blogueira é como aquela jurista que o Maurício Isabel faz o leito dos animais você já viu o projeto dos animais? os animais são entes despersonalizados dotados de personalidade é isso o projeto Isabel entes despersonalizados dotados de personalidade não, não sou o que digo o senado já aprovou então depois a gente tem que dar aula para explicar o que são entes despersonalizados dotados de personalidade ainda mas daqui a pouco se o cão cai da janela vira ali amanhã se o cão cai da janela amanhã vira o Brasil agora eu trabalhei nesse terminal de proteção que está tentando evitar as barbades que aqui na aula não tem proteção mas tem que ter mas ele não tem que ser gravado é então nós tentamos por exemplo o projeto fez uma coisa que é uma coisa que eu está gravado eu levantei a mão de cima dos corpos baixei a mão e se o dinheiro de personalidade que o projeto cria que eu não sei como se define que é da minha relação com o meu bicho de situação eu não sei o que vamos precisar porque uma relação afetiva não é diante de personalidade uma relação de cuidado não é diante de personalidade e personalidade tem outra dimensão mas o projeto criou isso é um avanço que eu não digo nenhum código do mundo se esse projeto passou a aprovar nós criamos de personalidade que não existia em nenhum país do mundo para não dizer que eles ficaram sem proteção mas não nos chamamos de entes despersonalizados tortados de personalidade isso é um contrassenso jurídico da hora de eles a gente não se explica mas o Código Civil nasceu com problemas principalmente a família de Sessões a família de anos 60 não era a família de anos 2000 e a família da Constituição muito menos do que aquela pensada em 60 anos então essa comissão de juristas foi ajustando essas idiosincrasias entre o código e a Constituição porque o código tem a ser funcional então tirar aquela coisa dos pedidos legítimos ou tirar aquela expressão de acompanhamento e a chamada de concubina ou seja uma leitura vamos dizer alátrico do texto funcional do artigo 226 parágrafo 3 e essa comissão foi arrumando e foi arrumando foi arrumando foi arrumando a Deus Código nasceu no quadro de jurisprudência e em 2003 ele passou a ser lento bom então agora vem a pergunta era hora de reformar o Código Civil? o Código Civil precisava de uma reforma geral ou bastavam emendas pontuais corrigindo alguns artigos como eu disse aos meus amigos que me perguntaram isso eu disse a eles o seguinte que ele quando não houver vantagem e desvantagem é qualificado que é o Timur isso aqui do século XI é necessária uma grande mudança uma grande reforma do Código Civil? a resposta é nunca haverá uma resposta certa quem reforma o Código é o Congresso se o Congresso acha que deve nós vamos discutir se elegemos bem ou mal o Congresso que reforma o Código Civil mas não é não dá para discutir precisa ou não precisa porque a missão não dá nem o Congresso certo é dos parlamentares que nós elegemos então é uma discussão poeril o Código precisa não ser de reforma eu posso trazer pontos positivos e pontos negativos maior ponto negativo insegurança jurídica porque uma penada do legislador que tirar uma palavra da lei derruba como diz o velho adagio bibliotecas inteiras sim basta um artigo que dizer não se a lei significa sim derruba a biblioteca inteira vou dar uma esses confinantes na trilha das comunicações desde os romanos 233 234 235 fala-se com culpa sem culpa com culpa sem culpa está lá desde que eu nunca vim a professora Rosa queria tirar a opusão com culpa sem culpa para pôr imputável ou não imputável eu me opus frontalmente por quê? porque você troca uma coisa que todo mundo entende com culpa e sem culpa para pôr imputável e imputável para abrir flanco para um debate jurídico infinitável e como é que eu convenci a professora Rosa nesse aspecto nesse ponto e aliás é tão convencível que a gente quer convencer em outros não é aqui que não é jogo de poder não é é jogo de debate jurídico profundo tá como é que eu convenci nesse ponto em uma reunião que a gente fez por internet com o Salomão no espelhismo com o Jardim com a professora Rosa eu disse se o tempo está tranquilo no STJ está se o tempo está tranquilo no STJ poderia ser melhor ou imputável ao invés de com culpa poderia mas é um tema que não merece o sacrifício do debate que ele surge só isso não estou dizendo para os nossos que a sua ideia piora melhor que a minha eu estou dizendo que nós vamos gerar um sacrifício social para ter uma coisa que não precisa e todo mundo sabe como o princípio eu estou entendendo que nesse detalhe eu estou mostrando um pequeno detalhe da reforma como é importante perceber o sacrifício social que se faz ao mudar a vida ainda mais no próximo segunda nota além do sacrifício social quando se faz uma reforma eu posso fazer uma reforma cirúrgica em pequenos pontos que não deram certo ou uma macro reforma em que eu acabo pegando tudo o que deu certo mas se eu acho que o que deu certo tem algo melhor eu mudo mesmo o que deu certo quando eu fui chamado para a comissão de reforma do Código Civil a Gisela tinha pedido para eu ficar em sucessões com ela eu não ia ficar em sucessões com ela para eu ficar em três anos das obrigações eu sabia que pouca gente ia querer e eu queria uma matriz das obrigações que eu chamaria de preservada na sua essência eu fiz sugestões à comissão não era relator pontuais ou seja aquela ideia tem um pequeno problema que eu ali vamos resolver eu não fiz mudanças sugeridas estruturais eu não inventei a roda a maior mudança em que eu já fiz as obrigações foi com a questão de português da professora Rosa aliás se vocês olharem o que eu apresento como relatório no final a professora Rosa pôs muito mais mudança do que eu teria antes mas repito é uma função democrática que se volta e se eu perdi respeito eu não ia entender o problema porque democracia sim a gente está junto quando gosta e ganha ou quando perde e não gosta então a professora Rosa mudou mais do que eu acho que eu gostaria mas as minhas mudanças eu posso contar são todas cirúrgicas correção de erros antigos do código por exemplo teve o tempo o acelho de Almeida no meio de Láqua em compensação existiam erros de ideias do código e existiam atualizações que eu acho que precisava esclarecer e fui lá mas a reforma proposta não é cirúrgica como é o número de obrigações e o número de obrigações ele ficou em certo sentido para ter ouvido os companheiros mais em mãos porque houve sim um reescrever do código civil não adianta a gente imunizar ou não reescrever do código civil e nem só porque ganharia ou ganhará se aprovada para a reforma um livro de edital porque isso claro que nasceu do zero não tinha antes então só a lista isso já é uma reforma monumental mas porque em vários artigos as comissões mexeram no que já vinha sendo aplicado como uma comunidade então dá só um exemplo para os senhores o senhor sabe o que é uma doação com cláusula de reversão o que é uma doação com cláusula de reversão não é uma condição se o dono atalho morrer antes do doador ou bem volta no fundo é um termo porque a morte é uma cerveza só que é um termo incerto então eu dou minha casa para a senhora mas se a senhora não reescreve no mar dos seus filhos entre os seus pais entre os seus médicos a casa volta a reversão do código civil doutora historicamente é uma reversão só pode ser dou se você morrer e voltar para mim eu não posso historicamente dizer dou se você morrer antes de mim vai para a doutora chama reversão e a morte terceira o código nunca permitiu isso não vem hoje o projeto vai permitir só para mostrar que isso não é um ajuste de erro é uma nova aventura do nosso estou mostrando que nós não fizemos como condição ajustes e atualizações nós mudamos o sistema em vários esse é um exemplo de uma mudança estrutural da população a reversão em vários terceiros que não existia no código civil nem de 16 nem no atual código civil bom então as mudanças não foram pontuais foram estruturais não mexemos só naquilo que estava tudo errado também mexemos em outras coisas que estavam dando certo e acho que se há um mérito nessa condição é que nós efetivamente se o projeto fosse aprovado ou foi aprovado resolveia os temas interessantes escreveu um debate infinitável sobre a percepção e a responsabilidade contratual extra-conforma que a doutrina infelizmente caminhou mal o STJ caminhou mal junto com a doutrina e agora todo mundo caminha mal nós resolveríamos isso no projeto sucessão do cônjuge de companheira nós resolveríamos isso no projeto sucessão dos irmãos pilaterais e inaterais uma coisa também em cima do outro como na novela 15, 18, 15 anos resolveu então tem várias coisas positivas só que nem tudo são flores como já disse o poeta agora agora eu acho que a grande questão que o nosso primeiro encontro suscita e eu prometo que vocês serão bem mais práticos do que esse que eu vou trabalhar aqui com as comunidades unicas mais pé no chão mas esse aqui era importante para a gente conversar sobre a codificação brasileira é o seguinte se a ideia de codificar ou descodificar é dos nossos deputados e ladrões que nós mudadamos para isso nós como academia podemos contribuir significativamente mas repara um detalhe se a decisão do congresso é para fazer o novo código civil uma grande reforma a academia virando as costas assim não vou ajudar em nada não adianta a reforma é o congresso e quem tem poder de se reformar ou não é o congresso a academia tem poder de contribuir com o congresso se chamada ou se não chamada como se chamada fosse mas repito quanto o senador Pacheco procura o insubstrito de Salomão e o senhor está dizendo assim vamos reformar o código civil o senador Pacheco é o presidente do senado é um pedacinho do congresso agir certo os deputados os senadores vão dizer não ou pode dizer aceitando aqui ou aceitando lá mas quem está pedindo a reforma é a sociedade pelo presidente do senado se depois essa reforma vai ter a questão no corpo da sociedade mandatada senadores e deputados ou da sociedade se vincula por nós é um outro mas a academia tem que estar presente porque a missão de codificar ou descodificar não é nossa é do congresso que é nossa que é nossa legenda mas não é nossa diretamente está bem claro essa primeira nota então não adianta a gente chegar e falar assim eu não vou participar de nada porque afinal eu acho que o código está ótimo não tem que mudar o código vai mudar o código vai mudar pressupondo que o congresso queira a mudança se não queira a gente descobre depois mas se o presidente quer um projeto é porque há uma tendência de mudança ponto número um ponto número dois então o ponto número um é esse quem decide se codifica ou não codifica é o congresso são os nossos senadores deputados não somos nós nós indiretamente pelo voto e se não gostarmos da codificação do nosso lei de produção não vai votar aquela codificação quando a codificação vota e que for da nossa vontade segundo ponto relevante se a decisão de codificação ou descodificação é do parlamento por nós eleitos o que cabe a nós como academia discutir um tentar apresentar o melhor texto possível porque em regra professores produzir jurídicos com mais adequação do que simplesmente políticos que não são necessariamente da área jurídica ou seja o que eu disse é o professor que eu vi logo aqui outro dia em Portugal não há nenhuma lei relevante que eles não convoquem professores da academia para um debate para eles antes de alguém se apresentar aqui é um distanciamento entre a academia e o legislativo o que só pode ser muito prazer porque a gente faz uma comissão de repórter que pode ser gente ouvi isso é uma que imagina que eu vou ler dinheiro além de dois de cabeça e cabelo grande e úlcera que nem o quanto prazou a comissão pagava tá então essa aproximação da academia é no sentido nesse ponto número 2 de construção de propostas melhores ou no mínimo mais relativas no mínimo mais refletidas e que no mínimo tenham mais consistência ainda que aconteça como aconteceu em vários momentos apresentam-se duas que são diametralmente opostas e debates e problemas em resto do Brasil agora o terceiro ponto a codificação desde o século XIX recebe a pecha de fossilização do direito por que fossilização do direito? porque uma codificação demora mais para ser reformada do que uma lei exparação ela tem um processo legislativo mais limpo e mais difícil de reforma então a grande crítica a codificação é que ela fossiliza o direito privado ela barra as alterações mudanças e adaptações do direito à sociedade e que as leis disfarças não elas permitem essa atualização mais rápida do sistema em contrapartida o maior mérito da codificação é qual? quando eu codifico eu crio um sistema jurídico e que ele fecha porque ele em si conversa eu organizo as ideias não como uma consolidação recopiar o mundo de lei eu organizo de maneira sistemática a dar uma lógica a lei e portanto ela tem melhor compreensão e mais fácil a aplicação eu dou um exemplo para os senhores prescrição de decadência na parte geral só que há vários artigos que não podem na parte especial falar prescrição de decadência é fácil se eu não soube eu quero que você não quer que você volta para a geral e leio a decadência do 496 é o que está no 7 sei lá 200 e tantos então a sistematização ela harmoniza o sistema ela dá uma lógica para o sistema e torna o sistema portanto mais operável agora vamos concluir o nosso passozinho codificar ou descodificar tem vantagens e desvantagens tem decido ao parlamento que nós elegemos nós na academia propomos o que a gente acha de melhor como sistema sistema jurídico a academia apresenta o sistema civil se organiza mediante seus deputados e senadores e põe aqui em pauta muitos interesses econômicos e políticos muitos mas muitos esses interesses econômicos começam a brotar a partir do momento que a gente está debatendo os temas do Senado a gente percebe que a sociedade civil se organiza pelo parlamento e pela atuação direta junto à produção da lei e aí nós temos então a lei pronta para que de alguma maneira ela tenha ou não a versão social nem seja aplicada ou não pelo juiz uma lei a última adesão da lei é o judiciário que faz a nossa aplicação tem um artigo no código espiritual escrito da poluição de águas autorizando eu vizinho a poluir as águas do meu outro vizinho e desses não essenciais alguém acha que o juiz vai aplicar isso no mundo que está morrendo de sede de poluir a água não é isso é isso de poluição de águas e nenhum juiz aplica isso a lei uma lei é lei um parlamento eleito que seguiu o trânsito legislativo e nenhum juiz aplica mas é o que por isso ele é no final adesão do juiz que é no final o adesão que aplica a lei e assim fechamos o processo de codificação Simão os países codificam ou não codificam no século XX não no século XIX e XX todos codificaram afinal em 1904 com o código francês até o final do século XX todos os países codificaram de tradição romano-gerguês que eu estou dizendo países anglo-saxóis nada disso tradição romano-gerguês todos tinham codificado daí se você vai perguntar mas o século XXI ainda é o século da codificação não o século XX porque o XIX e XX era com certeza a Romênia por exemplo o código francês brasileiro em 2002 certo já é um código que nasceu no século XXI a Romênia por exemplo toma uma sequência do código civil romano a China tem um código civil-chilense então de uma leitura eu chamo a lei de convido sem base científica sem base de estudo me parece que o mundo continua codificando por exemplo por exemplo o código civil-alemão início dos anos 2000 o BGB passou por uma grande reforma com esses impostos para codificar descodificavam pegavam artigos do código e criavam uma lei especial não eles mexeram no BGB nos seus artigos isso é codificação o código francês em matéria de obrigações passou por 2016 por uma grande leitura então de novo o que se percebe é que nos países romano e germânicos nós continuamos gostando da codificação a gente já chama oi? Argentina Argentina que codificou no século XXI nosso país vizinho então me parece que o debate codificar e não codificar é um debate que o codificar venceu e continua a vencer historicamente por quê? por uma vantagem de harmonização do sistema jurídico e é por isso que quando se fala de uma reforma do código civil que tem 20 anos só para arremontar não me parece que isso seja um grande drama jurídico porque vários países fizeram grandes alterações nos seus códigos civis como a Alemanha e como a França sem contar a Argentina que tem um código novo ou a China que tem um código civil ou a Romênia que tem um código civil novo é por isso que me parece que quando uma parte da academia vai dizer assim não, não tem que mexer no código porque o código é ótimo no fundo ele quer dizer eu não quero que mexa porque eu não sei se o que vem é pior ou melhor até ele está vindo do jogo mas que o código depois de 20 anos precisa no mínimo de dizer que mensagem eletrônica tem valor de mensagem ou seja que hoje nós temos o WhatsApp com o Jolinha tem que ter um mínimo de nota sobre a apropriação humana assistida porque isso é uma realidade social óbvia no século XXI tem que no mínimo citar a fetilidade que os tribunais reconhecem como forma de família e o código mínimo que violou fazer um parênteses para os filhos se os senhores tiverem aula de família tiveram aula de família comigo ou que o que vieram é que a aula de família toda a parte inicial de família que a gente tem só de família não pode então não pode não há diálogo entre o texto do código civil atual e a jurisprudência em nenhum ponto multiparentalidade sócio-acretividade até na igualdade do tribunal de estado de casamento que eles impõem no código escorreta como escorreu no ano de 790 que foi dito por impuncional pelo 59 federal então senhores e senhoras a pergunta é a gente pode manter um código civil que você abre nos artigos de família e ele não dialoga com os tribunais e que o tribunal decime e tudo que não tem um artigo no código de base acho que não acho que nós temos uma desconexão entre a realidade da vida e a realidade codificada isso de reforma não me parece é até quando tem aquela fecha de ativismo judicial e aí sugere essa insegurança jurídica que dá a dizer o juiz decide porque não tem lei da cabeça dele eu vou dar um exemplo pra vocês de uma coisa que pra mim é muito especial eu passei no concurso de programação de 2008 eu me formei em 92 entrei em 92 me formei em 96 e me dei mestrado na sequência da igreja da minha editadora Tereza me dá um ano de férias que escreveu um processo de doutorado ela me deu então em 2003 eu fiquei sem dito como passando em 2004 eu voltei como doutor doutorando 2004, 5, 6, 7 tevei de doutorado 8, prestei concurso em um tempo eu sou franciscano de 92 até 2024 um ano de pau quando eu entrei em 2008 como professor tinha dois professores de São Francisco dois e só dois que escreviam artigos falando de professores da setora falando de juristas do Brasil por favor do ministro das coisas que defendiam o casamento de professor de mesmos setores não existiam a faculdade era a bênção a pena o professor mais revolucionário de todos que já passou pelo artigo que era o professor de laça revolucionário o homem que estava muito à frente de todos nós quando chegava no tema da união dos seus meus sexos ele dizia assim casamento não pode juntar pode ter parceria civil mas casamento não união estável também não então quando eu era a professora Giselda era a primeira e depois começamos a defender casamento como afetivo mas não existia dois anos tínhamos como os padres os padres ninguém admitia esse debate de sala de aula agora olha o detalhe é possível um código civil em 2024 que não menciona casamento como afetivo que já ocorre no Brasil desde as decisões do CNJ há anos e anos a primeira coisa casamento como afetivo não pode claro o pior é que as pessoas leem mal ou leem com mal ou má intenção é que disseram que a comissão vai poder vir casamento como afetivo ao contrário não tinha nem conversa esse primeiro artigo de casamento agora eu pergunto aos senhores pode um código civil não mencionar casamento como afetivo numa regra com sua palavra mas não pode e o nosso não menciona e o que o nosso não menciona? porque todas as tentativas de reforma do Código nesse tema esbarram as pessoas religiosas mas assistam ao vídeo eu não vou falar uma premada moral mas assistam ao vídeo quando isso foi aos 10 anos para o debate o que falou um bispo numa igreja evangélica sobre o projeto assistam o que falou uma jurista sobre o projeto então existem coisas que o Brasil não podia ficar atrás o dia não passou da Alemanha foi visitar um escritório em Igreja uma grande amiga me pediu para explicar para ele como é que funcionava o casamento como afetivo no Brasil como é que eu explico que não está na lei que o Código não permite mas tem uma regra do Conselho Nacional de Justiça que eu não sei até hoje qual é a conclusão legal que diz que tem que casar pode casar e se o cartório desentrou o casamento o cartório comete falta administrativa ele dizia mas onde surgiu isso? o Congresso decidiu? não o Congresso disse que não podia ah o Congresso que algum dia disse todas as propostas o Congresso feitou mas tem casamento no direito? tem como? porque eu sei de jovens e se ele joga para cima do Congresso eu falei olha agora eu vou parar por aqui deixa eu te explicar para isso tem casamento tem divórcio com aquelas estadísticas e não me enche o salário porque é o único país do mundo que não reclamou o Código Civil e que tem casamento no afetivo e daí os portugueses em 2010 fizeram assim tinham 5 artigos do Código Português diz que o Código se abra é de 1966 o Código Civil atual é de mil 1967 1966 o Código Civil português atual com uma mega reforma em 77 depois da Revolução dos Cracos o Código Civil já se guardia o casamento entre homem e mulher e homem e mulher eles tiraram os alímpios de pessoas só tiraram homem e mulher e homem e mulher de 5 artigos de pessoas o Parlamento aprovou o Parlamento aprovou lá eles tem uma forma de controle de constitucionalidade prévia que o Presidente da República antes de promulgar para dizer se aquilo era funcional ou não o Presidente mandou para o Supremo Civil chamar de tribunal constitucional Supremo Civil o STF é tribunal constitucional tribunal constitucional é constitucional voltou para o Presidente e disse não virou lei a Espanha virou lei a Argentina virou lei e aqui qual é a explicação jurídica que eu dou para os senhores por que dois homens ou dois mulheres vão se casar porque tem um negócio que chama CDJ um órgão supralegal que permitiu o casamento e que diz que se o cartão se lembrar ele pratica e regularidade ele pratica que vai ser vivido mas hoje que está na lei não está na lei isso é no fundo isso é no fundo uma forma de tratar pessoas que merecem o tratamento igual a qualquer outra de forma que não tem a vida casa com um jeitinho que você joga que é um absurdo tem que estar no quadro com todos os países da Europa e países da América que fizeram não tem razão para fazer com a gente que não está no Brasil eu já disse isso em 2008 mas e agora isso me parece pior então se aprovassem o nosso projeto só para ter casamento como afetivo já era uma evolução gigantesca só para ter parentalidade e sócio-afetiva já era uma evolução gigantesca para dizer o que professores e aqui eu concluo e terminou a aula de hoje e vou dar um pouco rápido a discussão eu não tenho dúvida que o código que sabe de atualização e de atualização mais ou menos em algumas partes talvez exageramos quando mexemos mais nos contratos talvez mas certamente não exageramos quando mexemos e falamos as questões que haveram problemas insuperáveis com a sociedade atual que sequer aceita as regras do código como é que está o projeto hoje? não está porque o senador não apresentou como projeto se não apresentou não tem nome ele é um anteprojeto simão esse anteprojeto que sequer foi apresentado como projeto vai virar nenhum dia? não tenho a menor ideia mas posso dizer uma coisa para os senhores todo debate em torno de um projeto já vale o projeto o que a gente viu é todo repensado é todo refrescado agora por óbvio que o debate que se espera da academia é um debate consistente de ideias um debate com textos úteis quando o professor Junqueira não gostou do projeto de Códice Rio o atual ele tinha uma crítica pesadíssima o atual o 422 que era o da volta objetiva que já foi reformado eles queriam ótimo chamavam das insuficiências e deficiências do projeto contra a volta objetiva essa é inscritica vocês querem um texto científico e mostra a sua composição ao artigo proposto o problema é que hoje o debate é só no Instagram é só por blogueiros ou por professores que passam dinheiro no Instagram falando mal do projeto acho eu pouco positivo esse debate no Instagram aliás eu acho que é pouco divertido eu gosto mais do Instagram que por coisas de história de arte ficar debatendo o código civil em testículos do Instagram eu acho que é um pouco pouco mas eu acho talvez esteja velho eu gostava mais de escrever artigo quando por exemplo a beleza que eu estou com a edição você gosta da academia que deram ao vício de Vitória no código de 2002 eu escrevi um artigo eu escrevi a gente lia a gente via a base científica por quê? porque hoje a informação está muito fácil basta ler os trabalhos das subcomissões que estão publicados saem do Senado e basta ler as sugestões e reformas que conseguem delinear todo o processo legislativo que chegaria a um artigo que chegaria a fazer parte do outro eu abri tem até quadro comparativo tem resumo falando eu fiz um artigo eu fiz um artigo que é um artigo que é um artigo que é um artigo mas está lá tem quadro comparativo de 2002 o novo tem um livro lá no digital tem as justificativas todas de cada cada uma e por que por exemplo se a senhora abrir o livro que eu por acaso cuidei que foi entre as nossas obrigações com o professor de Valdo Brito que eu tenho uma gratidão enorme aliás o professor Belize bateu uma foto eu segurando a mão dele para agradecer o professor de Valdo Brito é um Lorde é um gênio absoluto a senhora vai ver que cada artigo que você escreveu antes isso não tem porquê existe por exemplo coisas que se perderam na codificação brasileira e uma coisa por exemplo que eu não acho mais não tem mais por que que o código civil de 16 criou um favor creditórios num código que é todo de favor de creditórios quando houver mais um lugar para pagar outro procura o Sabino em seis volumes explica todas as emendas ao código de 16 essa passou não tem base mais de pesquisa esse histórico está passando que você está sendo favor creditórios na mora na duplicidade do agosto de pagamento uma mora creditórios sendo não uma mora um favor creditórios sendo todo o sistema de favor debitórios não tem uma explicação ela se perdeu agora tem explicação por exemplo por que tirou os ascendentes de herdeiros em concorrência com o Conge como queria o Bevilá e voltou ao Felício Santos isso tem eles explicam vários artigos do código que eu tinha dúvida nos 16 eu fui olhar e o Sabino explica em seis volumes mas é uma hora caríssima que tem na biblioteca até infelizmente ela está desmanchando hoje não se a senhora quiser saber a senhora vai no site do Senado do seu celular em casa ou na praia e lê tudo então essas críticas de Instagram ficar fazendo videozinho eu acho isso uma bobagem porque não contribui para o estudo do direito então você publica um artigo crítico e propõe um debate você não fica até sabe aquela coisa até deselegante para os colegas fica lá só falando mal mas de qualquer maneira como eu publiquei hoje também no Instagram o Mário Quintana já dizia eles passarão eu passarinho então também está no Instagram sobre isso agora só no nosso curso nós estamos todos no quinto ano ninguém mais quer saber de se rir nem vir na aula ninguém está minimamente preocupado com mais nada cada um quer combinar sua vidinha ganhar seu dinheiro se possível ficar tranquilo em casa menos grau de esforço possível menor grau ninguém está muito preocupado com nada acho certo também porque a preocupação é até o quarto ano então tem que ser só alegria então o nosso curso tem que ser só alegria para os filhos quem quer vem quem não quer não vem eu mostrei que viessem enfim